E aí pessoal, aqui é o Márcio e hoje eu gostaria de mostrar pra vocês uma dica super legal que é pra você resolver muitas vezes um problema que acontece quando as frutíferas elas produzem as flores, elas florescem, mas infelizmente os pequenos frutinhos não vão pra frente aqui ó, eu tô mostrando pra vocês a quantidade de abelhas que tá aqui no meu pezinho de laranja que só floresceu recentemente ó olha a quantidade de abelhas, olha a quantidade tá cheio de abelhas sim por causa das flores Márcio? com certeza não o que que eu fiz pessoal? pra atrair as abelhas eu passei um pouco de mel nas folhas então pessoal, eu dilui o mel com água por quê? porque ele tava muito grosso já deu até formiga aqui, tá vendo? esse é um mel muito bom que eu ganhei de presente de um amigo nosso vou abrir aqui pra mostrar pra vocês tá vendo? só que ele tá muito duro, tá muito condensado então eu tive que diluir ele bastante pra poder passar em mais folhas, né? porque senão ia ficar aquelas pelotas de mel só pra desencarocele mesmo bem próximas as flores mesmo, sabe? porque dessa forma ele atrai as abelhas e fica mais digamos assim, certa a possibilidade de polimerização aqui já tem até um aqui, ó que tá com esse esse frutinho aí mas acho dificilmente esse aí vai pra frente, tá? mas o restante eu espero que realmente dê certo eu já tive problemas de polimerização aqui em casa o meu pezinho de laranja quincan ele floriu muito ele produziu o recorde agora tudo bem mas ele floriu muito e deu muito menos do que o que ele floriu então pesquisando bastante eu descobri que uma das fortes causas, né? disso acontecer das flores caírem e os frutos não irem pra frente é a questão da polinização tá, gente? desculpa então pessoal não é só polinização não, tá? tô falando aqui pra vocês que no meu caso foi devido à polinização mas pode acontecer também devido à falta de irrigação a falta de adubação em relação também a esses galhos aqui, ó que são chamados de galhos ladões, tá? eles tiram os nutrientes da planta, né? porque ela vai mandar a seiva pra cá então em vez de nutrir os frutos ele vai ficar alimentando esse galho que não tá produzindo nada nesse pezinho de laranja aqui realmente eu vou ter que tomar um cuidado especial e vou ter que dar uma podada nele tá? pra resolver esse problema e a poda também ela ajuda também no florescimento também como eu já falei pra vocês como eu tô de férias então agora eu tô com tempo beleza, pessoal? então é isso aí abração pra vocês fiquem com Deus se gostaram do vídeo se inscrevam podem estar deixando as dúvidas comentários, tá? que sempre eu faço questão de responder todo mundo e é isso aí, pessoal abração com Deus até mais tchau, tchau